Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui da nossa série Esquenta para o segundo fórum Global Learning, que vai acontecer esta semana, quinta-feira, dia 1º de outubro. Vai ser um super evento promovido pela BRH Brasil. Certamente vocês vão aproveitar bastante dele, né? A gente vai ter presenças ilustres aqui, como o Domênico de Mazi, o Alexandre Costa. Eu estou aqui fazendo uma cola, tá? Mas porque é tanta gente boa que vai estar lá, galera, que assim, a gente vai ter painéis internacionais, nacionais, a gente vai conseguir fazer uma discussão bem ampla, desde assuntos como o ócio criativo, que o Domênico vai provavelmente ressignificar, né? Afinal de contas, é uma das suas principais obras, até a questão mesmo de como que as startups estão funcionando nesse novo mundo e o que a gente pode aprender com elas. Enfim, né? A ideia desses eventos que a gente está fazendo aqui, dessas lives, é fazer, se esquenta, é trazer à tona alguns assuntos que são relevantes nesse momento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Manciola, né? Sou CEO e fundadora da Pósito em Educação e Desenvolvimento, parceira da BRH Brasil, uma fã desse movimento que visa elevar o nível da galera do RH. Afinal de contas, assim como a gente tem aqui pessoas com muita experiência na área de recursos humanos, a gente reúne um grupo seleto de pessoas, ao mesmo tempo a gente também está levando informação para esses novos profissionais de recursos humanos que estão chegando aí, que estão se deparando com um mundo completamente novo. A gente sabe que aquelas informações que a gente obtém na faculdade, até num curso de pós-graduação, muitas vezes precisam, aliás, sempre precisam ser atualizados e é por isso que a informação, o conhecimento, eles precisam o tempo inteiro ser levados de uma forma muito pragmática, para que a gente consiga promover uma série de conexões entre aquilo que a gente entende que faz sentido, daquilo que faz sentido, com aquilo que a gente não consegue nem ver sentido ainda. Então são muitas as provocações, são muitos os insights. E a ideia é que a gente possa começar a aquecer os nossos motores para esse movimento, para esquentar, não, Carolina, para encorpar. Carolina está pegando no tranco hoje, segunda-feira ainda, né? Mas para encorpar esse movimento. Então nada melhor do que muitas cabeças pensantes, elas são muito melhores do que uma única, né? Então a ideia aqui é a gente poder trocar e o meu convidado já está aqui, ele chegou pontualmente, eu estou dando aquela esquentada mesmo no assunto, porque hoje a gente vai falar não só sobre recursos humanos, porque é tudo. Recursos humanos é um assunto transversal quando a gente fala de gente dentro das empresas e a gente percebeu, inclusive, com esta pandemia, que não adianta, né? A gente ter paredes, escritórios maravilhosos, se a gente não tiver gente. Mas o bate-papo hoje vai ter como tema central os desafios da nova liderança dentro de um contexto digital. A liderança está preparada? Os líderes, né? A gente teve movimentos muito interessantes agora, nesse processo de Covid, muitas empresas no primeiro momento tentando se ajustar ao home office, depois muitas empresas querendo prover capacitação para os seus colaboradores para que eles não ficassem parados. E aí logo chegou o desafio da liderança, né? Que é como que a gente lidera a distância, como é que a gente substitui aquele movimento de comando e controle, como é que a gente cria ambientes de confiança no momento onde está todo mundo distante. E a gente percebeu, né? Que uma das coisas bacanas dessa pandemia, se é que dá para a gente tirar alguma coisa bacana disso, é que a gente percebeu que as verdadeiras conexões não estão relacionadas ao quão próximo a gente está das pessoas, no sentido físico, mas muito mais daquela conexão do sentido, da missão, da interdependência. E aí eu não vou ficar mais aqui, né, enrolando vocês, não, só falando para vocês o seguinte, convidem os seus amigos, esse papo aqui é legal, deixa eu fixar aqui o meu comentário, para que vocês saibam qual que é o tema da noite de hoje, e eu já vou convidar aqui o Eduardo Terra, para que a gente possa bater este papo vencedor aqui na noite de hoje. Eu convidei, ele já vai aceitar e a gente já vai começar esse bate-papo. Opa! Boa noite, Edu! Boa noite, Carol! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Seja bem-vindo aqui ao nosso Esquenta do segundo Fórum Global Learning. As lives têm sido incríveis, a cada live que passa a régua vai subindo, e você como penúltimo já está com a expectativa lá em cima. A galera está aqui querendo saber o que é que você vai trazer para a gente de diferente hoje, de provocativo e de incômodo. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Boa noite a todos que estão com a gente aqui, falando de um tema tão relevante, tão importante, que desperta tanto as nossas reflexões aí nesse momento de pandemia e de aceleração digital. Aliás, antes de começar o assunto, deixa eu fazer uma introdução, porque nem todo mundo conhece o Eduardo Terri, eu acho que isso é importante. E a pergunta que eu tenho feito para os nossos convidados é a seguinte, Edu, quem é você na fila do pão? Pois é, quem sou eu na fila do pão? Eu tenho várias atividades que, no fundo, são complementares. Eu tenho um chapéu muito forte no varejo e no consumo, que é o setor que eu mais atuo. Então, eu atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, já há seis anos, e é uma associação que dedica seus esforços a fazer os estudos técnicos, pesquisas, rankings. Então, a gente tem um conselho formado pelos principais varejistas aí do Brasil, mas essa é a minha atividade institucional. Eu sou membro do conselho de diversas empresas aí do varejo brasileiro, então, o Grupo Boticário é uma delas, a Petróleo Ipiranga, a Pets, que é uma empresa que acabou de fazer o IPO, a Extra Farma, no setor de farmácias, Lopes Supermercados, Savenhago Supermercados, faço parte de alguns comitês de estratégia e inovação, sou sócio da BTR, Educação e Consultoria, da BTR Varese, que organiza uma série de missões aí técnicas, onde a gente leva executivos para países onde o varejo está passando por transformação. Então, é claro que na pandemia a gente teve que frear um pouquinho, mas a China a gente vai com bastante frequência, Israel, Europa, Estados Unidos, para entender um pouquinho esses mercados que estão um pouco mais à frente da gente, justamente levando executivos para entender essas transformações. Então, sou investidor de startups, então, esse é um pouquinho do meu blend aí, que, claro, na pandemia se transformou um pouquinho, mas, como todo mundo, eu soube olhar um pouco das oportunidades e, principalmente, aprender bastante nas minhas atividades de conselho de administração, que ganharam muita intensidade aí durante a pandemia, as empresas tiveram que se reinventar, se acelerar, que é um pouquinho do papo que a gente vai discutir hoje aqui. — Perfeito. Olha, antes de mais nada, super obrigada pelo seu tempo, porque depois de todas as atividades que você relatou aqui, eu fiquei pensando, meu, como ele conseguiu esse tempinho para a gente? Então, assim, muito obrigada, Edu, pela sua generosidade em estar aqui compartilhando com a gente todo esse conhecimento. É uma honra, a BRH, sem dúvida, merece muito respeito, eu sempre admirei o trabalho que a BRH faz, então, poder compartilhar com vocês aqui, com você, com o teu trabalho, é uma honra. — Ah, que bom, ficamos muito felizes com isso, né? E você falou uma coisa interessante, aliás, duas coisas já, que eu já fiquei aqui pensando em como fazer essas perguntas, mas vamos começar pelo currículo, né? E você falou que uma das atividades que se intensificou nessa pandemia foi a sua atuação como conselheiro, porque no mundo onde ninguém sabe, né? Aliás, o nível de incerteza que a gente vive é cada vez maior. Que tipo de conselho que se dá hoje, Edu, para uma empresa, e aí qualquer que seja ela, o que as empresas têm buscado em termos de conselho, não só relacionado à transformação digital, né? Mas quais foram as principais pautas que você observou aí como comuns, né? Dentre as diversas empresas com as quais você atua, se é que é possível falar sobre isso, tá? — Pois é, acho que essa é uma pergunta importante. Eu nunca vi, eu atuo como conselheiro há oito anos já, né? Antes eu tive uma vida acadêmica aí, né? E empresarial, mas acadêmica. E eu costumo dizer que, assim, eu nunca vi um momento de tanta colaboração entre acionistas, conselho de administração e executivos, que é a liderança, né? Conselho, muitas vezes, tem aquele papel de cobrança, né? De olhar e fazer aquele papel de fiscalização do corpo executivo. E o que eu senti, de uma maneira generalizada, foi um alinhamento maior entre acionistas, conselho e executivos, todo mundo com o mesmo problema, um inimigo comum, que era a incerteza da pandemia, buscando respostas, todo mundo se alinhando a tomar um pouco mais de risco, que eu acho que é um dos legados que a pandemia vai trazer. As empresas perderam um pouquinho o medo de pular, de saltar, principalmente naquele início ali, meados de março, abril, onde parecia que o mundo tinha acabado e tinha caído. Depois a gente viu que não tinha sido bem assim, né? Do ponto de vista econômico, pelo menos. Muita coisa acabou, para muitas empresas, para outras não, mas para a grande maioria, as coisas foram se normalizando. Mas o fato é que as empresas deram saltos, né? Não só digitais, mas saltos de inovação, saltos de produtividade, saltos de mudança. Saltos, é uma palavra que eu gosto de usar. E perderam uma série de medos, tomaram decisões que estavam na gaveta há muitos anos. E o conselho, acho que teve um papel importante nisso, porque o executivo foi buscar um pouco de conforto, um pouco de orientação, um pouco de estrutura. Então, acho que esse alinhamento mudou um pouquinho numa época de incerteza. Você vai buscar experiência, você vai buscar informação, você vai buscar insight. Então, eu notei, como eu coloquei, de uma maneira mais generalizada, em quase todas as empresas que eu atuo, um pedido de ajuda, um momento de reflexão entre todos esses agentes daquilo que a gente chama de governança corporativa, né? Trabalhando numa agenda comum, com um inimigo comum, que era esse momento de muita incerteza, de indefinição, para poder sair desse momento muito difícil que a gente passou. Está passando, né? Mas, com certeza, já estamos na subida, no final da subida, do que foi esse grande buraco que a gente entrou. Olha, você sabe que uma das primeiras pesquisas que eu me dediquei a estudar no começo da pandemia, pelo fato de trabalhar com vendas, varejo, foi a pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que falava sobre transformação digital no varejo. Eu lembro que eu fui fazendo vários apontamentos nela, e ela me trouxe um insight que eu queria compartilhar com você aqui, até para entender um pouco de como que você enxerga isso. Muito do movimento, da perda de medo, como diria a filósofa manhinha, vulgo minha mãe, minha mãe fala isso, né? Que a gente ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor, né? Isso aí. Então, a gente viu muita gente se movimentando por não existirem alternativas. E nesse processo, é claro, uma empresa que tem um conselho de administração, ela é muito mais estruturada. Entende-se, né? Que existe um pouco mais de estrutura. Mas a gente viu um movimento muito grande, e aí eu não vou fazer um recorte somente de varejo, mas de qualquer empresa, de algo muito focado na sobrevivência. E aí eu queria entender como é que você enxerga, Edu, essa questão do equilíbrio entre precisamos sobreviver, precisamos passar por isso, mas ao mesmo tempo precisamos manter ou reforçar ou revisitar o nosso posicionamento e ao mesmo tempo deixar um legado. Porque muitas das coisas que se faz, que se fez, né? Que está se fazendo, inclusive, ainda dentro desse contexto, vai gerar uma repercussão futura. Você como conselheiro, ao ver os planos de ação que foram criados, como que vocês equilibravam os conselhos relacionados a precisamos sobreviver, mas não podemos também fazer qualquer coisa e precisamos deixar um legado, principalmente pensando nos clientes, né? Porque muitas vezes uma venda passa, um movimento passa, mas a nossa reputação, ela se mantém. Pois é, acho que essa é uma reflexão importante, cara. Usando um pouquinho da filosofia cotidiana, vamos dizer assim, eu costumo dizer que a pandemia definitivamente separou os homens dos meninos, né? O que isso quer dizer? Eu acho que, como a pancada foi muito grande, aquela pancada inicial, principalmente no setor que eu atuo, que é o varejo chamado... Eu atuo no chamado varejo essencial, que é o supermercado, a farmácia, que esse sofreu pouco porque nunca fechou, mas o varejo essencial, o boticário, por exemplo, ficou com muitas vezes 100 dias com boa parte das lojas fechadas, né? Então a pancada é mais forte, o shopping center, o varejo de moda, né? E quando você tem uma empresa com milhares de lojas, milhares de funcionários, e você vê uma agenda ofensiva dessa, o que eu chamo de separar os homens dos meninos? É você, de fato, não ir para o desespero, e muitas empresas foram para o desespero e tomaram decisões precipitadas, um exemplo disso, né? Muita empresa no desespero acabou demitindo demais, parando de produzir demais, e aí veio a demanda, né? Muito antes do que se imaginava e está aí um monte de empresas sem ter o que vender, sem ter gente para vender, enfim. E, claro, também, ninguém está dizendo que as empresas deveriam ter ficado paralisadas, não é isso? Decisões importantes, rápidas, precisavam ser tomadas. Agora, decisões importantes e rápidas não significam decisões precipitadas, né? Então, esse equilíbrio entre você ser rápido, tomar decisões difíceis, e ao mesmo tempo, né? Não ir para o desespero, para o pânico, eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu vivi, e ainda eu tenho orgulho de dizer que em todas as empresas as que eu participei, eu vivi isso, não vi desespero, vi serenidade, talvez justamente por estar em ambientes de governança muito maduras. Mas eu ouvi relatos, de fato, de empresas mais frágeis, sem uma cultura de liderança, sem um legado, sem um propósito, sem governança, entrar em parafuso, né? E aí, literalmente, fazendo bobagem, e aí o estrago é grande, porque você começa a se atropelar, você começa a se perder. Então, acho que esse equilíbrio, e aí eu só queria já colocar um ponto, a única certeza que eu tenho, e eu tenho estudado muito isso, né? É que nós estamos numa era de incerteza, né? Vai acabar a pandemia, eu, você, todos nós, estamos torcendo para que acabe logo, mas virá outra coisa. Talvez não seja outra pandemia, né? Esperamos que não, mas virá outro evento, talvez econômico, social, político. A incerteza é crônica. Nós não vivemos mais numa era de calmaria, né? Estamos navegando em mares turbulentos de forma definitiva. Quem estiver esperando um ambiente tranquilo, calmo, vai ficar frustrado, porque não virá, né? A ideia daquele mundo invulca, que tanto a gente fala, de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, é fato, a pandemia mostrou isso, né? Então, essa instabilidade política global, essa instabilidade sanitária, essa instabilidade generalizada, esse ambiente que parece que nunca calma, é o mundo que a gente vive. E discutir liderança, discutir o mundo assim, é fundamental para a gente aceitar e navegar desse jeito. Sensacional. Sabe que tem uma frase do Warren Buffett que ela se conecta muito ao que você falou aí, de separar os homens dos meninos, que é uma frase que diz o seguinte, que é quando a maré está baixa, é que a gente vê quem estava andando pelado. Então, assim, na verdade, um pouco do que a gente viveu nessa pandemia foi tudo aquilo que estava embaixo do tapete, o tapete foi retirado, e aquilo que era um probleminha virou um problemão. E uma das coisas que a gente observou está muito relacionada a isso que você trouxe, que é rapidez, e você falou outra palavra, eu anotei aqui, mas nem eu estou entendendo minha letra, né? Mas eu estou fazendo aqui a comparação de velocidade com pressa, então a gente não pode confundir essa questão de ser ágil com ser apressado. E isso, uma das coisas que a gente tem percebido muito, Edu, eu falei de precipitado, né? Precipitado, obrigado. É isso mesmo, é que a letra quer anotar as coisas rápidas aqui, realmente nem eu consegui identificar, precipitado. E aí a gente vê uma questão muito importante, que é de fato o preparo da liderança para lidar com o contexto que é novo para todo mundo. Então, num primeiro momento, vamos lá, vamos colocar todo mundo em home office, né? Vamos assentar para tentar entender o que está acontecendo. E depois, de uma maneira geral, a gente viu um líder que ficou meio cego, né? parecia um cego em tiroteio, porque a equipe não estava mais próxima, não existia mais aquela estratégia, né? O business plan do começo do ano já não era mais aquele, o planejamento estratégico já não era mais aquele. E muitas vezes, a gente fala muito da liderança, né? Da alta liderança, mas existe uma mega liderança que está aí entre a execução e a estratégia. E ficou-se naquela dúvida, né? O que é que eu faço para baixo? O que é que eu faço para cima? E como o nosso papo aqui se refere à liderança, eu queria saber de você como que você enxergou esses primeiros momentos? Vamos fazer uma cronologia, né? Assim que a coisa se instalou, como que você enxergou o papel da liderança e a atuação da liderança nesse primeiro momento? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta importante, né? Porque a gente aprende muito com os fatos, né? Principalmente com fatos tão relevantes quanto quando a gente foi para a pandemia. Acho que quando a gente for estudar a liderança daqui para frente, pandemia 2020 será um estudo de caso de liderança. Acho que achei interessante olhar isso. É o mundo PP, né? O mundo pós-pandemia. O mundo pós-pandemia. Como é que líderes se comportaram antes, durante e pós-pandemia, né? Acho que o primeiro exercício que eu vi ao vivo e a cores de bons líderes foi serenidade, clareza e organização, seguido de velocidade. Então, serenidade para não entrar em pânico porque todo mundo teve vontade de entrar em pânico. Atire a primeira pedra quem não teve, certo? O mundo parecia que ia acabar. Clareza para entender em cada setor, em cada empresa o que de fato estava acontecendo, qual era a minha realidade de caixa, qual era a realidade de equipe, né? De contaminação. O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. As questões regulatórias, certo? Na sequência, a capacidade de organizar as decisões que tinham que ser tomadas, e elas tiveram que ser muito rápidas, e a velocidade de implantá-las, certo? E isso resume um pouquinho o que bons líderes fizeram, e eu estou falando de uma agenda que parece que é uma agenda de ano, mas foi uma agenda de duas, três semanas, certo? E que não aceitou muito o erro, certo? Porque qualquer margem de erro significava para empresas grandes muitos milhões de reais, algumas vidas perdidas, consumidores frustrados, enfim. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que remete ao que a gente vai aprender em termos de legado, de exercício de liderança durante a pandemia. Um outro ponto importante foi o exercício da humildade, de entender o seguinte, estamos vivendo uma coisa nova que nunca aconteceu, eu vi muito no começo aquele líder das verdades absolutas, das certezas, e eu falava assim, como assim? Como é que esse cara, de onde que esse cara está tirando isso se ninguém passou por isso antes? Você pode ter no máximo hipóteses, hipóteses, que nós vamos testar se ela funcionar muito bem, se ela não funcionar vamos para outra. Certezas numa pandemia eu acho que é um pouquinho de exagero, então acho que eu aprendi muito com aqueles líderes que tinham hipóteses e não certezas e que foram rápidos o suficiente para quando elas não funcionaram você mudar o curso das coisas e seguir adiante. Aqueles que foram muito agarrados nas certezas foram, na minha visão, os que mais acabaram tendo problemas porque depois como é que você fica com as suas certezas que não se confirmaram? Você começa a perder confiança do teu time, você percebe, começa a perder confiança dos seus investidores porque a pandemia é um exercício de conquista de confiança. As pessoas olham para a liderança e falam assim vou ou não vou com você? O teu time faz isso, o teu investidor faz isso, os seus stakeholders fazem isso. Então quando você defende hipóteses é diferente de defender certezas. Eu estou aqui fazendo as reflexões enquanto você fala e eu sou super CDF e a Márcia ela trouxe aqui a questão da vulnerabilidade, né? Você usou uma palavra que eu gosto muito que é humildade e as pessoas acham que a humildade muitas vezes é só reconhecer de eu errei, eu não sou tão bom assim e a humildade tem muito mais a ver com a sua capacidade de aprender, né? Porque na hora que eu me predisponho a aprender algo novo isso significa eu não sei tudo. Qualquer coisa mais humilde do que reconhecer eu não sei o que fazer. eu lembro que na primeira semana aqui na Posiciona a gente era uma empresa de educação, né? Nosso foco era 95% presencial e nos primeiros dois dias a gente perdeu 45% do nosso faturamento. E as pessoas olhavam pra mim com aquela cara de e agora? O que a gente faz? E a única coisa que eu consegui responder pra elas é eu ainda não sei. Eu não falava eu não sei simplesmente entrar no polímetro, calma, eu ainda não sei mas a gente tem que achar um encontro uma alternativa. E um ponto importante é que a gente percebeu do que muito mais do que parede muito mais do que cadeira muito mais do que mesa muito mais do que computador e até de internet as pessoas precisavam de líderes. Então ao mesmo tempo em que o líder ele tinha que ter essa vulnerabilidade essa humildade ele também tinha que ter coragem. E aí vamos passar pra segunda fase desse processo você traz aqui serenidade, clareza, organização, velocidade. Você acha que hoje a liderança tá mais preparada pra viver esse mundo pós-pandemia ou a gente ainda como o de na Bahia tem muito feijão com arroz pra comer pra poder se sentir ainda mais robusto pra enfrentar o que vem pela frente? Não, eu acho que momentos eventos como o da pandemia eles empoderam eles melhoram quem de fato tava num processo de desenvolvimento pessoal e profissional num ciclo virtuoso e eu vejo muita gente crescendo mas quem já tava numa trajetória de num caminho ruim de pôr não sei eu acho que ele matou muita gente também eu vejo que ele separou ele criou quase que dois grupos muita gente cresceu com a pandemia e muita gente de fato ficou pra trás tem um conceito Carol que eu tenho usado bastante que eu não sei se você conhece eu tô vendo muita gente postar algumas referências de palavras que remetem um pouco a comportamentos a competências e tem ele é o título de um livro mas pra mim ele traduz um conjunto de competências que é o antifrágil nossa eu botei frágil e antifrágil tava aqui na minha lista perfeito então estamos estamos alinhados o Nassim Taleb pra quem não conhece pra mim um dos grandes autores da nossa época foi ele que criou o conceito lá atrás do cisne negro cisne negro naquela ideia do caos de eventos que ninguém espera e que mudam a trajetória da humanidade a pandemia foi um cisne negro o 11 de setembro foi um cisne negro quer dizer é aquele evento que muda completamente e gera o caos e quando ele contextualizou o cisne negro ele provavelmente deve ter feito uma reflexão como é que um líder lida com eventos como esse e aí vem a ideia do antifrágil que eu costumo dizer que é evolução daquilo que a gente discutia muito do resiliente daquele líder que segura o tranco então eu gosto muito desse conceito porque ele é um conceito guarda-chuva que o líder antifrágil o executivo antifrágil é um pouquinho desse líder que eu estou falando que cresceu com a pandemia porque ele resistiu cresceu se empoderou aprendeu e hoje ele está mais forte do que isso se torna melhor ainda exatamente é engraçado porque tem muita gente ainda que não gosta do conceito porque ele é uma evolução da resiliência no final das contas quando você vai estudar a resiliência é a antifragilidade porque quando você importa da física um conceito de que ser resiliente é você mudar esticar a sua corda e voltar a ser o que era antes é impossível ninguém volta a ser o que era antes e a antifragilidade é isso só que o antifrágil é aquele que não volta a ser o que era antes mas volta melhor melhor porque tem gente que se enfraquece eu mudei mas mudei para pior isso acontece isso infelizmente acontece e tem gente que fica tão traumatizado com alguns eventos que paralisa que trava que desanda a coisa eu adoro esse conceito da antifragilidade sem dúvida ele se conecta muito e eu acho que a gente está vivendo isso na pele a gente está vendo o quanto você consegue evoluir e aprender e aí outra frase de manhinha eu sempre cito manhinha nas minhas lives ela fica super feliz que manhinha fala assim aquilo que não mata nos fortalece é isso aí então é um pouco disso também mas Edu vou fazer um paralelo aqui entre liderança e a área de recursos humanos e as diversas empresas a gente bateu um papo super legal também hoje na hora do almoço começando a alinhar um pouco da discussão de hoje você trouxe uma reflexão para mim que foi brilhante e que eu quero compartilhar aqui com as pessoas que a gente vive num mundo de muitas eu queria falar de dilemas mas paradoxos ao mesmo tempo em que a gente fala tanto em digitalização todo mundo tem que ser digital transformação digital na vareja putz eu estou sendo contratada a rodo para falar de humanização porque a digitalização a tecnologia ela nos iguala mas a humanização é algo que nos diferencia a gente fala de sobrevivência mas a gente tem que falar também de legado a gente tem que falar em vender muito mas tem que falar em vender bem a gente tem que falar em esforço mas tem que falar em resultado então várias questões que pareciam paradoxais elas precisaram começar a conviver no contexto que a gente está hoje e uma delas que você trouxe que eu achei brilhante é o novo aquilo que está chegando e que não tem nada a perder e aquelas empresas tradicionais eu falo que são as grandes arcas que para se mover demora muito mais tempo e que está precisando também se reinventar como que você enxerga hoje esses dois tipos de organização que habitam de certa forma o nosso contexto atual que são as startups super inovadoras com bastante investimento gente inovando a linha MVP é tanta palavra que você fala meu Deus do céu eu brinco que sprint na minha terra é mutirão eu fico fazendo algumas analogias mas enfim tem uma galera que está chegando aí que está trazendo muita novidade que está fazendo os antigos se mexerem e as grandes organizações que tem uma certa tradição que precisam também se conectar a essa questão da agilidade mas que não podem perder a sua reputação que tem que manter um pouco da sua essência como que você enxerga esses mundos que antes eram paradoxais e que agora vão precisar começar a conviver eu acho que essa é uma das reflexões mais importantes quando a gente mergulha no tema transformação digital com profundidade tá eu eu estudo trabalho ocupo essa cadeira de transformação digital nos conselhos faço palestra e gosto desse assunto e adoro quando eu tenho oportunidade de falar dele com profundidade que é a pergunta que você me fez por quê? que é muito fácil falar que o banco Itaú que a Riachoeiro que localiza vão pegar as empresas da economia tradicional precisam fazer a sua jornada de transformação digital porque tem startups querendo ir para a disrupção ou disruptá-las que é uma palavra que do ponto de vista de português é complexa mas o conceito é esse e a gente esquece quem é quem no tabuleiro vamos dizer assim quem sou eu nesse jogo da transformação digital isso não quer dizer que se eu sou uma empresa sólida com propósito com legado com caixa com estrutura com governança eu vou perder isso também não quer dizer que se eu sou uma startup com muita ideia criatividade tecnologia e energia eu vou ganhar o que eu vou ter que saber fazer e eu posso estar dos dois lados o que eu só preciso saber é que o jogo é diferente para cada um dos lados então qual é o problema de quem está lá no mundo das startups as startups morrem não é por falta de energia de velocidade de inovação de tecnologia elas morrem por falta de estrutura caixa governança maturidade serenidade então o que falta para startups sobra para as empresas sólidas então transformação digital voltando para o conceito é a jornada pela qual empresas da velha economia fazem a transição para uma economia digital e ganham alguns atributos dessas empresas mais startups agora quando você vai fazer essa jornada você não pode querer virar uma startup por que? primeira diferença que você colocou uma empresa sólida e a gente eu dei alguns exemplos de empresas que estão listadas na bolsa que tem níveis de governança por questões regulatórias que você tem legado que você tem responsabilidades diferentes de uma empresa que começou há seis meses e que se der errado começa de novo faz outra claro que eu não estou dizendo que uma startup pode falhar assim num clique não é isso mas uma startup tem pouco medo de dar errado ou nenhum medo uma empresa sólida e estruturada tem muito medo e está correto o equilíbrio dessas agendas é que é muito importante por isso onde é que eu estou querendo chegar da minha experiência em jornadas de transformação digital que parece uma jornada por que a gente está falando de transformação digital aqui numa live e num evento da BRH que parece um tema que envolve e-commerce canais marketing tecnologia porque justamente o que falta numa jornada de transformação digital consistente é um trabalho bem feito de mudança de cultura e de revisão de competências comportamentos e estrutura organizacional eu posso falar isso pela prática pelas evidências se a gente for pegar no melhor case de transformação digital que a gente tem no Brasil e talvez poucos do mundo que é o do Magazine Luiza que virou case da Universidade de Harvard escrito por um amigo que é o Thales Teixeira que é um professor brasileiro em Harvard que escreveu esse case a essência do case do Magazine Luiza é uma essência de mudança de cultura de mudança de modelo de gestão de revisão do modelo de liderança e as empresas esquecem essa agenda já dizia o nosso guru e o pai de todas as discussões sobre management do Peter Drucker a cultura come a estratégia no café da manhã então não existe transformação digital sem mudança de cultura e sem uma revisão da forma de liderança das estruturas organizacionais e aí se você me perguntar para concluir quantos dos projetos de transformação digital quantas das agendas de transformação digital tem um trabalho profundo de mudança de cultura um trabalho profundo de comportamentos competências de estrutura organizacional eu vou te dizer que não chega a um terço e aí eles fracassam e aí a resposta é erramos na tecnologia erramos na omnicanalidade não vocês erraram na fundação nossa milhares de insights aqui e um deles eu ouvi uma frase esses dias que eu achei brilhante não sei de quem é mas ela é uma continuação da frase do Drucker que diz o seguinte o Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã e eu descobri agora que os incentivos comem a cultura no almoço olha que legal eu achei incrível isso porque todas as vezes que eu entro numa organização para fazer algum trabalho de consultoria uma das coisas que mais me chocam é esse ah e a gente quer focar em rentabilidade poxa mas a equipe é remunerada por volume ah mas a gente quer transformação digital mas a equipe não tem nenhum smartphone na mão para poder fazer então tem uma questão e você trouxe uma coisa muito importante que é assim a cultura vai sustentar tudo isso não adianta a gente ir para o board falar que a gente vai lançar uma plataforma de e-commerce e a gente não capacitar as pessoas como a gente viu agora a gente viu algumas empresas como a Via Vareja a própria Magazine Luiza a C&A que são grandes varejistas focando no atendimento digital via WhatsApp de uma forma muito estruturada e a gente viu muita gente perdendo cliente perdendo reputação por ter pegado um vendedor que até outro dia era proibido de tocar no seu celular durante o horário de trabalho e dito para ele assim cara pega o celular e entra em contato com o cliente esses caras não tinham nem CRM tipo que cliente é esse? e aí a gente vê uma grande miscelânea entre precisamos sobreviver e precisamos construir alguma coisa importante e nisso tudo a gente tem uma liderança que está passando também por um processo de transformação e a gente vê muitas áreas de recursos humanos já que a gente está falando de aberragada vamos misturar isso aqui em algum momento sendo eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é muito adequada mas é difícil para mim não usar as palavras que eu quero que a gente vê muitas vezes a liderança terceirizando para o RH o seu papel como se desenvolver pessoas fosse papel do RH como simplesmente recrutar selecionar fosse só papel do RH e o líder vai se desvinculando de atividades que são core então como que você vê essa jornada porque quando a gente fala nessa mudança toda na transformação digital eu percebo que toda startup traz como bandeira o consumidor final é o cliente o cliente o cliente a gente faz isso porque é bom para o usuário as fintechs estão aí fazendo todo um movimento que a gente está observando e o RH tem esse olhar muito voltado para a jornada do colaborador então como que eu faço uma conexão entre puxa a gente tem que olhar para a jornada do cliente mas eu não posso deixar de lado também a jornada desse meu colaborador como que você enxerga esse equilíbrio entre o cliente de fora e o cliente de dentro na verdade o problema é o mesmo as soluções são diferentes o ângulo é diferente mas a problemática é a mesma são jornadas que precisam ser entendidas resolvidas e uma e-mail para a outra quer dizer eu nunca vi uma empresa resolver a jornada do cliente sem resolver a jornada do colaborador antes certo e a jornada da tecnologia então não tem como uma coisa que eu percebi claramente na pandemia foi o aumento do protagonismo de duas áreas das empresas uma delas é tecnologia por motivos óbvios isso já vinha acontecendo hoje não existe mais negócio não existe mais executivo sem tecnologia estamos no mundo muito mais high tech me diz um setor agronegócio agronegócio é tech super tech então varejo nem se fale varejo eu costumo dizer que era um setor baixo com baixa intensidade de tecnologia hoje é super intensivo em tecnologia e a outra área que cresceu muito em protagonismo foi RH porque o tema gente e aí o tema gente de uma maneira bem ampla e gente num sentido bem estratégico eu estou falando gente no plano de cultura eu estou falando gente no plano de estrutura organizacional estou falando gente no plano de incentivos como você acabou de mencionar que é crítico eu estou falando gente no plano de ambiente e espaço que parecia ser uma discussão tática até antes da pandemia e voltou a ser uma discussão super estratégica eu estou falando gente do ponto de vista de desenvolvimento de competências que eu gosto de citar uma pesquisa uma pesquisa do MIT recente que diz que só 10% das lideranças globais empresariais estão preparadas para essa economia digital então é uma conta muito simples a economia que a gente está vivendo é uma economia diferente com dinâmicas diferentes com muita tecnologia eu gosto de citar um exemplo de Brasil para dar aquele exemplo de quem acha que vai passar a pandemia e as águas vão ficar tranquilas a gente tem nos próximos 18 meses chegando PIX que vai virar do avesso pagamento e sistema financeiro junto com PIX tem Open Banking que vai mudar a relação dos nossos dados do sistema financeiro aí tem Lei Geral de Proteção de Dados que também vai mudar a dinâmica das empresas com seus consumidores 5G 5G que é um bicho que muda vai ter o mundo antes e depois do 5G e além de tudo tem os chamados ecossistemas digitais que simplesmente fez a China um país completamente diferente do mundo que são os Alibabas da vida que começam a se formar no Brasil que no Brasil você tem Mercado Livre B2W Via Varejo Magalu você fala mas isso é só varejo mais ou menos porque ecossistemas digitais eles vão tomando então na China por exemplo existe uma empresa chamada Pingan que tomou conta do setor da saúde virando um grande ecossistema digital de saúde você tem os ecossistemas digitais de entretenimento você tem os ecossistemas digitais de transporte então cinco exemplos os ecossistemas se formando 5G PIX Open Banking e LGPD são cinco coisas para 18 meses não estou falando de longo prazo estou falando de médio prazo que dão um tom de uma economia diferente da que a gente vivia talvez eu esteja falando alguns dos conceitos que tem gente que fala não sei nem o que é isso certo mas essa economia que a gente está vivendo e não existem competências não existem comportamentos prontos para isso por isso que quem trabalha com desenvolvimento quem trabalha com cultura vai ter muito trabalho pela frente que o mundo será muito mais complexo ainda quer dizer essa minha tese é a tese do Nassim Taleb é a tese de que teremos de novo o mundo invulca ele cresce em complexidade exponencial exato e você trouxe o Taleb eu trago um outro autor que eu estou viciada que é o Arari quando você lê 21 lições para o século XXI chega no capítulo do mundo do trabalho você fala meu ferrou está surgindo uma classe de inúteis e uma das coisas que o Arari traz quando você fala assim PIX, Open Banking, LGPD não importa se você não sabe o que é isso eu espero que vocês tenham anotado e vão pesquisar porque a principal competência que vai precisar ser desenvolvida é a capacidade de aprender rapidamente como diria o nosso amigo Conrado Schlohauer ao longo da vida e ao largo da vida ou seja é aprender com tudo o tempo inteiro cada live que eu faço eu saio daqui com milhares de anotações muitos insights com um monte de coisa que a gente não sei o que eu não sei mas é aquela história do conhecimento quando você conhece isso você desconhece isso quando você conhece isso você desconhece isso então tem muita gente que tem medo de conhecer porque vai aumentando a sua zona de desconhecimento e de fato conforto é uma palavra que ainda existe no nosso dicionário se você está confortável tem alguma coisa que você não está entendendo certo mas na sua percepção e aí trazendo um pouco desse desafio da liderança eu falei da competência de aprendizado você trouxe aqui desse mundo que vai estar eternamente em transformação o Simon Sinek que é um outro autor também que eu gosto muito ele lançou um livro que pra mim foi um grande guia nessa pandemia que é o jogo infinito ele fala você pode você não domina o jogo você não domina as regras mas você pode escolher como jogar e essa é a pergunta que eu queria fazer pra você diante desse mundo de incerteza de alta volatilidade um mundo complexo um mundo ambíguo e um mundo onde tecnologia tem que lidar e se conectar com a questão do humano na sua percepção como é que a gente deve jogar se você pudesse dar um conselho aqui pras pessoas você como um grande conselheiro como jogar um jogo infinito um jogo que ninguém tem que impede o primeiro conselho fundamental que eu costumo dizer que conselho bom é aquele que a gente segue não é isso cara primeiro conselho ele vai parecer simples mas eu queria que as pessoas pensassem nele se apaixone pelo jogo tá por que que eu tô falando disso porque quando você vê um cenário de tanta mudança de tanta volatilidade incerteza você tem duas opções eu costumo dizer ou você se apaixona ou você se apavora certo eu decidi me apaixonar por isso quando você se apaixona por tudo isso que a gente tá falando isso vira oportunidade e aí aquilo começa a se tornar diferencial competência e você usa a onda pra surfar a onda e não pra se afogar com a onda né então usando a tua analogia usando o conceito do Simon Sinek se apaixona pelo jogo tá porque aí você vai jogar bem tem gente brigando com o jogo né e aí você vai ter problema porque enquanto você estiver resistindo que o mundo não é complexo que o mundo não é estável que tem gente ainda discutindo globalização imagina né ou quando a gente vai voltar ao normal né quando a gente vai voltar ao normal oi esquece se apaixona pelo jogo esse é o conselho aí tem um filme que está muito na moda um filme não documentado do Netflix que quem não assistiu ainda eu super recomendo mas acho que todo mundo deve ter assistido que é o Dilema das Redes né sem dúvida fundamental uma das coisas que eles falam é isso os caras conseguiram criar uma onda pra pra como é que se fala pra criar uma teoria da conspiração de que a Terra não é redonda e a gente não tem noção do quanto a gente é influenciado então se apaixonar pelo jogo é um primeiro conselho entender como é que esse jogo funciona de alguma forma talvez seria um segundo conselho sim é que em relação a esse documentário eu tenho uma visão crítica sobre eu gostei tá mas deixa eu dar um pouquinho da minha visão filosófica aqui tá vamos ele foi capa da revista Verde inclusive dessa semana né ele traz um pouco eu acho que a realidade do mundo que a gente está vivendo que é a realidade de muita tecnologia muita ferramenta muita tentação e que de novo vai separar né as pessoas mais preparadas das não preparadas eu acho que a gente vai ter que ter educação regulação pra proteger quem não consegue né se 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 proteger mas no fundo é o lado ruim pra quem não sabe do que a gente está falando o documentário mostra que de fato as tecnologias as redes sociais elas têm um lado sim que melhorou que melhoraram muito a vida da gente né trazendo acesso informação serviço mas que ela tem toda a sua usabilidade feita pro vício né então todas as plataformas são feitas pra capturar audiência pra capturar o tempo e isso vira uma pandemia né de vício em tecnologia onde muitos de nós estamos viciados né só que se a gente for tirar né tudo que de uma certa forma vicia né tudo que a gente é cortando pela raiz a gente encerra o mundo fecha o mundo desliga e vamos embora certo eu acho que a gente vai ter que ir pelo caminho mais difícil que é educar ensinar falar olha tá aqui tá aqui o google tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim tá aqui o instagram aqui o facebook é educar é um caminho mais difícil do que proibir certo então pra mim a solução em relação a isso não é porque há uma mensagem errada sendo passada de quem assiste assim estou fora das redes sociais vou jogar exatamente só que o mundo que a gente vive é um mundo onde a socialização onde a informação onde a aprendizagem poxa quanto que eu já não aprendi quanto que as pessoas podem não estar aprendendo de forma gratuita aqui nessa live isso é rede social do bem então por que que eu não posso separar esse lado positivo do lado negativo então se eu tiver uma educação e uma correta regulação por que que eu não posso preservar aquilo que de fato tem um lado bom daquilo que é o lado ruim então acho que a gente não pode propagar uma mensagem exagerada do tipo as redes sociais são um novo demônio precisamos matá-las quem usa está fazendo algo errado então começa a ficar uma ideia de quem quem usa a rede social está cometendo um crime eu acho que esse é o exagero que a gente corre em quando você vê uma matéria capa da veja e esse documentário é só um pouquinho da visão que eu tenho não sei se você concorda aí comigo não eu acho que tem um ponto importante que é a questão da consciência da ampliação da consciência exatamente eu sempre falava aliás tem uma frase uma frase não um poema do Vitor Hugo que foi musicado pelo Titãs que fala um pouco disso eu quero ter muito dinheiro mas eu quero ser capaz de olhar para o dinheiro e dizer assim sou eu que mando em você não é você que manda em mim é isso aí eu acho que ampliar a consciência do mundo em relação ao por que que a gente faz o que a gente faz isso é fundamental e quando a gente volta para a liderança vem um pouco disso aquela liderança do comando e controle do faço o que eu faço faço o que eu mando não faço o que eu faço manda quem pode obedece quem tem juízo tudo isso ficou no passado e é engraçado porque muitos líderes ainda tem essa necessidade de se sentirem ai quando eu não estou minha equipe é caótica nossa eu não sei o que seria dessa empresa sem mim quando na verdade o grande desafio do líder é se tornar inútil é se tornar dispensável fazer com que as coisas aconteçam quando ele não está lá exatamente revisão sobre liderança como a gente pode ampliar a consciência de uma liderança sobre o seu papel e dizer que o seguinte dividir não é perder o poder muito pelo contrário é você conseguir influenciar pessoas e conseguir criar um movimento muito maior do que o seu então como a gente já está aqui caminhando para o final da live eu queria muito que você trouxesse Edu para as pessoas com base em toda essa sua experiência de que líder é esse que a gente precisa num contexto de transformação digital e de uma transformação eterna não existe mais eu falo isso outro dia uma cliente me ligou e falou eu queria um workshop de gestão de mudança eu falei mas quem gere a mudança querida já passamos dessa fase não dá mais para falar de gestão de mudança então assim que líder é esse que precisa não gerir a mudança mas a conviver com a mudança uma ótima pergunta eu tenho refletido bastante sobre ela e obviamente aquela resposta viva a minha versão 29 de setembro dela de 2020 para mim esse líder que fica olhando o futuro e que tem que estar preparado para o futuro ele precisa ter além daquelas competências que a gente já sabe então eu vou colocar as novas os comportamentos e competências novos que eu entendo que na minha visão são quatro o primeiro é essa relação com a instabilidade e o caos eu acho que definitivamente a gente tem que assumir essa relação a gente falou muito disso hoje de aceitar as águas turbulentas em que vivemos não esperar tranquilidade essa competência do antifrágio um pouquinho acho que isso está definido estabilizado e a gente tem que buscar isso na liderança a segunda vale para qualquer setor e para qualquer área é o protagonismo da competência de tecnologia das carreiras quer dizer ah mas eu trabalho em RH mas eu trabalho em marketing não interessa tecnologia hoje é dominante obviamente que você se você não é da área DTI você não vai programar você não vai codar mas o domínio da tecnologia é fundamental entender isso estrategicamente para que você possa tomar as decisões da sua área é fundamental não dá mais para aceitar aquele executivo analógico querendo tomar fazer a transformação digital da sua área enfim achando que a sua equipe vai fazer isso por ele quer dizer o domínio sobre o tema tecnologia é fundamental o terceiro é o entendimento desse novo contexto do trabalho e das novas relações de liderança onde a gente talvez não trabalhe mais cinco dias por semana oito horas por dia no escritório onde boa parte das reuniões talvez não sejam mais presenciais esse mundo meio híbrido que acho que não vai ser nem o que era antes da pandemia nem o que está na pandemia então esse mundo híbrido meio digital meio físico meio home office meio presencial onde a gente vai ter que achar essa nova dose de liderança acho que é importante e os líderes estão tentando achar esse tom e o quarto e importante que a gente também passou essa capacidade de aprendizagem de humildade de entender e de aprender porque aquele exemplo que eu dei dos cinco fatos novos que estão para 18 meses da 5G LGPD passado os 18 meses vão ter mais oito coisas novas e vai terminar os 18 meses para chegar a coisa nova enquanto acontece então não adianta estudar esses cinco e achar que está resolvido você tem que ter e aí eu costumo dizer o seguinte o jeito de aprender também mudou vou fazer uma pós-graduação ótimo isso é um pedacinho da trajetória mas hoje a maneira de aprender ela é completamente diferente do que de 15, 20 anos atrás onde fazer um curso que resolvia o problema a aprendizagem hoje ela é completamente multidimensional quer dizer ela está nos planos digitais ela está em outros fóruns ela é colaborativa então você tem que montar sua trilha para garantir essa forma de autossustentação então para mim são esses quatro pontos que traduzem um pouco esse líder de 29 de setembro de 2020 legal relação com a estabilidade dominar compreender a tecnologia eu botei aqui o líder digital porque ele tem que ser físico e tem que ser digital importando do varejo e essa capacidade de aprender sempre é sensacional Edu eu acho que tem muita coisa bacana que a gente tira de uma live como essa sem dúvida eu acho que aprender está muito mais relacionado ao porquê aprender do que ao que aprender quando a gente consegue compreender o porquê que a gente está fazendo alguma coisa fica muito mais fácil a gente encontrar os comos identificar os oquês e para a gente encerrar duas coisas o primeiro recado rápido vai ter brinde para quem ficou assistindo a live então daqui a pouco a gente posta aqui no feed da BRH Brasil desconto para quem participou da nossa live hoje para que vocês ainda possam se inscrever no nosso fórum no Global Learning que vai acontecer no dia 1º de outubro é um momento importante as pessoas vão ah, mas vai ficar gravado eu posso assistir depois gente, a ideia de fazer um evento ao vivo não é esse é a gente poder interagir é um momento de mastermind onde várias mentes estão ali conectadas discutindo no momento único e síncrono algumas tendências e trocando esse network ele é importante também no ambiente digital e a segunda que é um compromisso que eu estabeleci aqui com a BRH Brasil que é uma pergunta que é uma pergunta que eu gostaria que você tentasse responder porque não tem resposta não tem gabarito para ela não tá Edu? mas tem tudo um desafio que a gente vê o RH que está cada vez mais protagonista nesse momento hoje e uma RH do futuro e aí sabe aquela pergunta que o RH adora fazer para as pessoas no processo de seleção como você se vê daqui a cinco anos o que você acha Edu? que se uma RH do futuro voltasse para o dia de hoje o RH saiu lá meio de volta para o futuro sabe ele veio do futuro para cá viu o RH de hoje e vai dar um conselho que conselho você acredita que o RH do futuro deveria dar para um RH do presente na sua opinião ótima pergunta eu na verdade tento fazer esse exercício nos conselhos que eu faço para RH eu falo três coisas eu faço mais ou menos nessa brincadeira vamos voltar lá do futuro para cá e fazer isso acho que esse RH do futuro diria que esse RH do presente deveria uma coisa eu já falei ser mais tech porque a tecnologia acelera produtividade inovação ele deveria ser mais deveria estar mais nas entranhas da organização e menos estanque menos área e mais dentro dos negócios tá então quando a gente olha o RH ele é menos departamento menos caixinha e mais mais transversal dentro das áreas resolvendo os desafios e os problemas junto né e finalmente é um RH que domina negócio de verdade ele de fato entende dos desafios do negócio a gente falou hoje muito de RH e muito de negócio eu acho que essa é a pauta isso é um desafio mais ou menos vencido mas eu acho que ele ainda está na mesa acho que a gente ainda tem isso para colocar eu diria que dos três esse já está quase lá os outros dois menos mas esse é um tema que o RH falando de fato a língua do negócio de igual para igual ainda é um tema que do futuro você precisaria falar um pouquinho mais perfeito você sabe que às vezes eu faço uns workshops e eu pergunto para as pessoas qual que é a missão a visão e os valores da empresa a galera do RH sabe de qual eu pergunto qual que é a meta para esse ano e quanto falta para atingir a meta muito bem sabe né então assim a gente tem que entender qual foi o limite do ano passado exatamente aí vai perguntar o que é o limite não pode né então assim de fato tem que entender do negócio tem que entender de negócio então mais tech mais transversal mais fluido mais junto né mais dentro e menos área e dominando de fato o negócio e sobre negócios Edu sensacional adorei a nossa live estou muito feliz com ela galera muito obrigado por vocês terem participado ativamente eu fiquei ativando e desativando os comentários porque tem gente que gosta só agradecer caramba por seu convite da Flávia que está aqui com a gente também perfeito agradecer você agradecer todo o time da BRH agradecer estou vendo Michele que é minha sócia na BRH está acompanhando aqui também obrigado pelo convite deixa aí uma mensagem final para a galera pensando que a gente tem dois minutos tá e aí é conselho para a vida esquece negócio esquece RH você como pessoa qual foi o seu principal aprendizado nessa pandemia que você pode compartilhar com a gente eu queria reforçar o que eu falei acho que a gente tem que se apaixonar pelo mundo em constante mudança senão a gente vai pirar porque eu acho que vem muita coisa pela frente pesada se a gente achar que a mudança é uma coisa ruim mas se a gente começar a entender que esse mundo instável diferente cada hora de um jeito cheio de desafios mar revolto sabe quando você gosta de velejar e que você começa a achar bacana isso tudo é um pouquinho do que eu tenho feito como exercício pessoal profissional de começar a curtir um pouquinho senão a gente começa toda hora vem uma notícia diferente de instabilidade parece que é um baque vem frustração e derruba todo mundo então acho que essa é uma dica que vale tanto para o plano pessoal quanto para o profissional excelente anotado aqui edu muito muito obrigado e até uma próxima valeu gente tchau até quarta